é isso aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui de minecraft a gente tá ficando de noite né e eu quero ver se a nossa armadilha aqui tá funcionando legal no último vídeo eu mostrei pra vocês realmente estava caindo já monstros né dali de cima então vamos aqui no subterrâneo que é onde fica a verdadeira queda da mob trap e eu quero ver se cai algum aqui enquanto eu tô aqui deixa eu dar uma olhada aqui eu posso ficar aqui que ninguém vai cair em cima de mim tá tranquilo aí se eu venho um pouco pra frente é de lá de cima que os monstros devem cair galera eu vou dar um tempinho aqui aí daqui a pouco eu volto pra ver se tem alguma coisa já aqui bom pra quem não viu o vídeo anterior a mob trap serve pra você é construir um local bem escuro lá em cima mas faz uma base depois você constrói um local bastante escuro e aí esses bichos vão dando respawn lá em cima como tem água nas laterais desse local eu ainda vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a água empurra esses bichos para um buraco que propositadamente eu fiz e esse buraco vai cair justamente lá embaixo no meu subterrâneo como como vocês já viram por enquanto eu vou dar uma olhada por aqui pra ver que monstros que estão dando respawn lá embaixo só tem creeper ali por enquanto nada de mais tomara que nenhum de respawn aqui em cima eu vou botar uma uma iluminação básica aqui porque eu não tô afim de bicho dando respawn na minha casa ali tem um arqueiro tem uma aranha tranquilo quer saber eu não vou esperar não eu vou lá embaixo pegar esses bichos agora já vou com a espada na mão já já vou nervoso a história é essa aqui de bicho fazendo campanha perto da minha casa já me deu uma flechada cadê a aranha que tava aqui aí tem um zumbi ali vamos pegar esse zumbi também corre amigo eita ferro não posso correr deixa eu comer aqui maçã de ouro até agora é um dos melhores itens pra recuperar vida viu e ela ainda te dá aqueles dois corações de ouro ali que eu ainda não sei exatamente pra que serve não mas quando você toma algum dano os corações de ouro caem primeiro opa ali a aranha voltou nem uma vada chega mais aí sai e vê toma ai me deu um teclado ai o cachorro já chegou pra ajudar na hora certa tem mais um esqueleto aqui mais uma aranha ali e mais dois mais dois unis toma 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 vem cá zumbi não faz não não faz não que é contigo mesmo ai cadê seu amigo vem cá amigo dele caramba o minecraft dá uns uns berros de vez em quando parece que vem do além velho e tipo seja ela se você não estiver preparado pensa que a qualquer momento pode aparecer um enderman aqui eu vou matar mais esses caras e depois eu vou lá ver nossa armadilha pra ver como é que tá vamos lá oi toca o flash em mim toma mais um blincho toma e o doge toma e o doge Vamos lá ver se a nossa mob trap está funcionando Entra Deixa eu ver daqui de cima Não, não caiu nenhum ainda Engraçado, só caiu de dia Eita ferro, tem um creeper ali Tomara que ele não exploda tudo que eu fiz ali Bom, normalmente ele só explode quando está perto de você Então a princípio está tranquilo Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui A gente não conseguiu mostrar a mob trap funcionando Mas no vídeo anterior, se você quiser ver Está lá, ela está funcionando normal Obrigado a todos vocês por terem assistido Se você quiser continuar acompanhando a nossa série Se inscreve no canal, vai ter muita novidade em breve E a gente vai estar trazendo o portal do Enderman E várias outras coisas interessantes Inclusive um vídeo de como fazer a sua própria mob trap Obrigado a todos por terem assistido galera Valeu